Olá meus caros consultores, Charles por aqui e hoje eu quero conversar com você sobre três vantagens de você associar alguma tecnologia ao seu atendimento na consultoria empresarial. E o primeiro ponto é que quando você associa uma tecnologia ao seu atendimento, você dá tangibilidade ao seu serviço, você oferece para o empresário a possibilidade de ele enxergar algo mais palpável, algo que ele percebe com mais facilidade do que o serviço isoladamente. Muitos empresários ainda tem aquela velha percepção de que a consultoria é algo muito abstrato e ele não sabe direito se aquilo vai gerar resultado para a empresa dele, ele não sabe direito o que é que ele está comprando, o que é que ele está pagando. Mas se você tem uma tecnologia associada ao seu serviço, ele entende que ali existe um produto e não apenas um serviço, ele está contratando um software que vai dar para ele informações úteis à tomada de decisão. A tecnologia que você vai utilizar pode sim ser um software de gestão, pode ser um BI que vai acompanhar desempenho dele em comparação com o setor ou com setores da economia. Você pode oferecer para ele talvez um sistema de um RP para gestão de estoque, para gestão dos controles financeiros, enfim. Eu não sei exatamente que tecnologia você vai utilizar, qual é a que se adequa melhor ao tipo de serviço que você oferece. Se você é um cara de marketing, a tecnologia é uma. Se você é um cara de finanças, a tecnologia é outra. Então, dependendo aí da sua área, existem tecnologias que você pode desenvolver uma própria ferramenta sua ou você pode se associar a alguém que já tem essa tecnologia e aí faz ali uma parceria para poder oferecer essa tecnologia associada ao seu serviço. Mas o fato é que o primeiro benefício é que você gera para o empresário uma percepção de valor melhor do que o serviço isoladamente. Ele começa a enxergar o teu atendimento como algo mais tangível, mais palpável. Ele sabe que ele vai, através de login e senha, acessar ali um software que vai ter um dashboard com gráficos, com números, indicando coisas, informações úteis para a tomada de decisão. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto também, segunda vantagem importante de você ter uma tecnologia associada ao seu atendimento é que você aumenta o potencial de escala e de recorrência do seu atendimento. Potencial de escala da medida em que você, oferecendo a tecnologia, você não vai precisar estar presente lá na empresa o tempo inteiro. A tecnologia vai substituir grande parte do seu trabalho lá dentro da empresa. Quanto mais tecnologia você oferece, menos necessidade de você estar lá dentro da empresa, naquele corpo a corpo, com o empresário. Nem sempre o empresário fica satisfeito de ter que atender o consultor. Eu, toda hora, tenho aqui reuniões que são canceladas. E olha que eu já uso muita tecnologia que me permite não estar o tempo inteiro lá dentro do meu cliente. Mas, ainda assim, nas poucas visitas que eu preciso fazer, ainda acontece de o empresário desmarcar ou de haver atrasos, porque alguma coisa na rotina dele complicou ali o nosso compromisso, né? Complicou ali o agendamento do que nós tínhamos. Então, a tecnologia, ela vai te ajudar também nesse aspecto. Você vai poder dar mais escala porque você vai ter mais disponibilidade de tempo. Você não vai precisar estar toda hora lá na empresa. Você não vai precisar fazer visitas com tanta frequência quanto num atendimento sem tecnologia. Quando tudo depende da sua presença lá dentro da empresa. E além dessa possibilidade de escala, você cria aí a possibilidade de recorrência. O que é a recorrência? É o pagamento mensal pelo uso dessa tecnologia. Se você tem, por exemplo, um software que faz o acompanhamento do PDCA lá do teu cliente, é um painel de gestão que acompanha ali todos os indicadores de desempenho da empresa mês a mês. Cara, esse empresário, ele não vai querer se desfazer de uma tecnologia que dá pra ele mês a mês a média de crescimento, as variações de crescimento de todos os indicadores de desempenho da empresa dele. Ele quer saber mês a mês como é que tá o índice de liquidez da empresa dele. Liquidez seca, liquidez imediata, liquidez corrente. Tudo isso ele quer saber qual foi o crescimento, qual foi a variação do lucro operacional, qual foi a variação do custo operacional, variação do ticket médio, desempenho do time de vendas. Tudo isso são informações muito úteis para a tomada de decisão. E quando você oferece, através de um painel completo, esse tipo de informação para o empresário, e ele habitua-se a tomar decisões baseadas em números que ele tá observando ali na empresa dele, ele não quer mais ficar sem isso. E aí esse cara acaba tendo aí uma permanência como teu cliente por tempo indeterminado. Tem clientes aqui que estão há muito tempo com a gente, mas o fato é que quando você cria esse vínculo, gerando mês a mês informações úteis para o empresário, ele não quer mais perder isso. E aí você acaba tendo uma recorrência. E isso aumenta exponencialmente o seu potencial de faturamento. Porque os novos clientes, eles vão entrar sem que você precise esperar ou desocupar a vaga de algum cliente que você tá encerrando um trabalho, como acontece na consultoria tradicional. Na consultoria tradicional é muito difícil atender mais do que sete clientes simultaneamente. Mas quando você tem tecnologia, você consegue atender 70, 700, não tem limite. Então, o seu potencial de escala e o seu potencial de recorrência, de aumento do seu faturamento, é imenso quando você utiliza tecnologia associada ao seu serviço. Outro importante fator, outra vantagem muito importante em relação a esse aspecto, é que você tem um diferencial competitivo. Você imagina um empresário que recebe um consultor e chega lá e fala pra ele, olha, a gente vai fazer um diagnóstico, vamos olhar o que pode melhorar na sua empresa e vamos te dizer o que você tem que fazer. Isso é o discurso tradicional de um consultor que atua da maneira tradicional. Aí você chega com a sua proposta de valor e diz, olha, nós vamos trazer pra cá um software que, alimentado corretamente, ele vai gerar informações úteis pra sua tomada de decisão nas quatro áreas-chave da sua empresa. Gestão de pessoas, finanças, operação e marketing. Marketing e vendas. Então, nós vamos acompanhar todos os seus indicadores de desempenho aqui e mês a mês você vai fazendo as correções que precisa pra melhorar o desempenho e o crescimento da sua empresa. Cara, um discurso desse é muito mais poderoso do que aquele velho discurso do tipo, ah, vamos ver o que a gente pode melhorar na sua empresa. Entendeu? Então, existem inômeras vantagens de você associar tecnologia ao seu atendimento na consultoria empresarial. Hoje a gente faz isso aqui na OICOS, hoje o nosso potencial de escala é enorme. Nós temos aqui várias ferramentas, não apenas uma, várias ferramentas. Um portfólio completo que, quanto mais produtos você tem associados ao seu atendimento, mais opções você dá para o empresário. Mais problemas que o empresário enfrenta, você é capaz de resolver com diferentes tecnologias. Então, você tem ali, digamos assim, você aumenta a boca do seu funil de vendas. Porque você tem mais opções para o empresário. Às vezes o empresário não quer contratar um serviço específico, mas você tem lá na sua carteira um outro, você tem lá no seu portfólio um outro serviço, uma outra tecnologia que o cara se interessa naquele momento. E aí você não perde a venda, você não perde o cliente pelo simples fato de ter um único produto, um único serviço sendo oferecido ali naquela prospecção. Então, pense muito a respeito de associar uma tecnologia ao seu atendimento e fuja dessa história de que a consultoria está com o mercado saturado. Olha, o mercado está muito saturado para aqueles profissionais que não conseguiram evoluir com as mudanças que nós atravessamos nesses últimos tempos. Todos esses acontecimentos de 2020 até agora, essa metade de 2021, incluindo a questão da pandemia, das mudanças na economia e nas cadeias produtivas. Olha, quem conseguiu se adaptar a essas mudanças e hoje consegue resolver os novos problemas que os empresários têm, não está passando nenhum tipo de dificuldade em fechar novos contratos. Aqui a gente não está com dificuldade de fechar contratos, pelo contrário, esse ano já começou bastante bom para nós. Nós já temos aí contratos muito robustos para o segundo semestre em razão do nosso posicionamento, em razão de muito do que a gente conseguiu se adaptar nesses últimos anos. Então, pense muito a respeito da tecnologia e se precisar do nosso apoio, do nosso entendimento, procura entrar em contato conosco que nós teremos aqui todo o prazer em conversar com você e explicar como que a gente faz aqui na OICUS e se a gente puder, vamos te ajudar a implantar isso na sua consultoria também. Grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.